meu pé de jabuticaba galera, este pé de jabuticaba é um mistério ele carrega, 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 mas eu nunca consegui chupar um fruto dele eu não sei se é os pássaros, assim, tá assim, aí de repente desaparecem todas as frutinhas eu acho que são os concorrentes, porque aqui são muitos mas eu percebo também que falta alguma coisa nessa fruta ela é, deixa eu ver se vai acontecer mesmo com essa daqui ela parece que, não, essa tá boa, mas parece que falta algum nutriente, eu não sei se é água porque o terreno aqui, ele é bem úmido mas, eu fiquei sabendo que jabuticaba gosta bastante de água e essa parte que ela ficou aqui, o pezinho dela, não tem tanta água mas é bem úmido mas eu sinto os frutos sequinhos, ressecados, sei lá, falta alguma coisa mas parece que tá melhorando, viu? bem doce e carregou, ó tá carregando ainda, né? só que, nunca consegui fazer uma boa colheita dele, não espero que eu consiga chupar pelo menos algumas esse ano porque é uma fruta maravilhosa, né? ó tem muitas verdinhas ainda, já tem algumas madurando as formiguinhas já estão por perto e elas são um desafio, né? que desafio! a gente consegue a gente tem um desafio, né? 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 Obrigado.